Fala fala garotinhos, o que aconteceu com Gustagol? Gustagol surgiu pro futebol em 2014 no Criciúma, mas começou a ganhar muito destaque quando assinou com o Corinthians, onde teve boas atuações. E no futebol brasileiro o jogador ainda teve uma passagem pelo Bahia, pelo Goiás, pelo Fortaleza e pelo Internacional. Gustagol tem 29 anos e atualmente joga no Jeonbuk Hyundai da Coreia.